Bem-vindos ao canal Dock Animal! O vídeo de hoje é sobre os predadores do Brasil. Neste vídeo, vamos explorar a incrível diversidade de criaturas que habitam nosso país e que são mestres em caçar suas presas. Desde os grandes felinos da Amazônia até as serpentes venenosas que espreitam nas florestas, o Brasil é o lar de alguns dos predadores mais impressionantes do mundo. Conhecida popularmente como gavião real ou arpia, sendo encontrada tanto na América do Norte quanto na América do Sul, ela é a maior ave de rapina do mundo, podendo chegar a medir mais de um metro de comprimento e dois e meio de envergadura, além de pesar até 10 quilos. Uma curiosidade interessante é que as fêmeas são maiores do que os machos. Na mitologia grega, as arpias eram consideradas as mensageiras dos deuses, descendo a terra para castigar mortais que tivessem cometido crimes. No entanto, atualmente, essa ave corre sério risco de extinção e é uma das mais raras espécies de aves da fauna latino-americana. A arpia possui hábitos diurnos e sua plumagem é predominantemente cinza, com dois conjuntos de penas maiores no topo da cabeça. O bico da arpia é curvo, robusto e forte, enquanto suas garras podem chegar a ter mais de 5 centímetros de comprimento. Essas características são importantes para sua dieta carnívora, que inclui crustáceos, moluscos, peixes, répteis, aves e até mesmo mamíferos de médio porte, como macacos guariba e preguiças. Apesar de não ter inimigos naturais, a arpia é ameaçada pela ação humana, como a captura e a caça ilegal, além da destruição de habitats. A arpia possui uma estratégia inteligente de caça, sendo bastante silenciosa e veloz. Ela costuma voar baixo e caçar usando as garras enquanto dá um rasante, sendo capaz de arrancar bichos preguiça agarrados a galhos de árvores e capturar presas sem interromper o voo. O poder de visão da arpia é oito vezes mais potente do que o dos humanos, o que garante sua precisão na caça. Ela é capaz de enxergar objetos que medem menos de 2 centímetros, que estão a 200 metros de distância. A arpia costuma viver em média 40 anos, um tempo bastante extenso para uma ave. Durante a reprodução, ela costuma colocar dois ovos que passam por um período de incubação de 52 dias. No entanto, apenas um filhote sobrevive, devido ao comportamento agressivo de caimismo, comum em aves de rapina, em que um irmão mata o outro. A palavra caimismo deriva de Caim, filho de Adão e Reva, da tradição bíblica, que teria matado seu irmão Abel. A surucucupico de jaque é uma cobra cujas cores se camuflam entre galhos e folhas secas, variando entre tons de castanho claro e escuro, e manchas pretas em formas de losango. Ela apresenta características exclusivas, como escamas pontiagudas muito parecidas com a casca de uma jaca, e uma escama mais alongada em sua cauda, o que torna fácil sua identificação. Os machos podem atingir cerca de 2,5 metros de comprimento, enquanto as fêmeas podem chegar a 3 metros, sendo a maior cobra venenosa da América do Sul. A surucucupico de jaca prefere ficar em terra, não subindo em árvores, e seu habitat natural ocorre em florestas primárias, predominantemente na floresta amazônica e mata atlântica da Paraíba, até o norte do Rio de Janeiro, onde encontra o ambiente perfeito para sua sobrevivência, já que esta cobra prefere ambientes mais úmidos. A surucucupico de jaca se alimenta de presas como pequenos roedores, como ratos, esquilos e cutias, e marsupiais como gambais e saruês, contribuindo para o controle populacional dessas espécies. Ela possui um bote preciso e um veneno muito potente que destrói as células do corpo e não oferece muita chance às suas vítimas. A serpente fica toda enrolada à espera da presa, calculando o momento ideal para atacar. Para capturar suas presas, esta cobra apresenta uma fosseta loreal que funciona como um radar, permitindo captar a variação de temperatura, e com isso, ela sente a presença de outros animais. A surucucupico de jaca possui uma das maiores presas de inoculação entre todas as cobras. Seu bote pode atingir até 1,3 metros de distância. Ao se defender, ela aplica o bote que bate e volta, apenas para injetar o veneno e para capturar presas, e se alimentar ela joga o bote e segura. Seu veneno causa dor, edema e formação de bolhas, além de náuseas e diarreia. Em casos mais graves, a vítima pode sofrer uma insuficiência renal ou hemorragia. Ela consegue emitir um barulho bastante familiar com sua cauda, semelhante ao que a cascavel emite, mas diferente da cascavel, ela não possui guiso ou chocário. Embora as pessoas considerem um réptil extremamente agressivo, a surucupico de jaca atacará apenas quando se sentir ameaçada. Durante o dia ela só atacará se alguém é incomodar ou pisar nela, mas à noite, esta serpente se torna mais ativa e agressiva, não sendo uma boa ideia chegar perto de uma cobra tão perigosa. Seu temperamento é influenciado pelo tempo e pelo seu instinto de proteção, que guia a grande maioria das serpentes. Se não for incomodada, a surucupico de jaca não atacará. Existem muitas lendas envolvendo a surucupico de jaca. Uma delas diz que esta cobra só anda em casal, e que onde há uma delas significa que seu parceiro está por perto. A outra conta a história de Uanion. Diz a lenda que ele era um moço valente, e que neste tempo não existia noite para descansar, então Uanion saiu à procura da dona da noite, a surucupico, para pedir a ela que criasse a noite para eles também. Acredita-se que depois de várias tentativas, ele levou para a serpente veneno em troca da noite, a cobra aceitou, criando a noite para seu povo descansar. Muitas comunidades amazônicas também acreditam que ela tem o poder de se transformar em outros animais para espantar caçadores, e assim proteger a si e aos outros animais. A onça-pintada, cujo nome científico é pantera onca, é uma espécie de felino de porte musculoso e robusto que pode ser encontrada em praticamente todos os biomas brasileiros, exceto no pampa. Esse bioma, que ocupa uma área equivalente a 2% do território nacional, está presente apenas no estado do Rio Grande do Sul e se estende pelo sul da América do Sul. Essa espécie de mamífero carnívoro é considerado o maior felino das Américas e o maior animal carnívoro da América do Sul. Infelizmente, a onça-pintada tem sido ameaçada pela caça e pela destruição de seu habitat, assim como muitos outros animais ao redor do mundo. A onça-pintada pertence ao gênero pantera, assim como o leão, tigre e leopardo, e apresenta uma característica marcante em comum com eles, a capacidade de produzir um som grave chamado esturro, que é usado para a comunicação. É a única representante desse gênero no continente americano. A pelagem da onça-pintada varia do amarelo claro ao castanho, com manchas em formato de roseta de tamanhos variados. Essas manchas são como impressões digitais que tornam cada onça única. A onça-preta é da mesma espécie que a onça-pintada, mas possui mais melanina em seu pelo, o que a torna mais escura. A onça-pintada habita desde o norte do México até o noroeste da América do Sul, passando por Colômbia, Equador, leste do Peru e Bolívia, leste dos Andes, Paraguai, Brasil e norte da Argentina. Infelizmente, sua população tem diminuído em virtude da destruição de seu habitat e da caça predatória. Esses felinos seguem uma dieta conhecida como Fieste orfamine, banquete ou fome, em português, que significa que podem ficar até uma semana sem comer, mas também são capazes de devorar até 20 quilos de carne em um único dia. Seu alimento principal é composto por animais silvestres como veados, feixadas, catetos, tatus e jacarés. Embora possam se alimentar de animais domésticos, essa prática não é comum e geralmente ocorre como consequência da perda de habitat. Alimentar-se de animais domésticos é um problema para as onças pintadas, pois as torna vistas como um perigo, e, consequentemente, vítimas da caça predatória. Apesar de temidas, as onças pintadas geralmente fogem de seres humanos e raramente atacam pessoas. Quando isso acontece, geralmente está relacionado com a defesa de seus filhotes. Atualmente, a onça pintada está classificada como quase ameaçada, o que indica que, em um futuro próximo, ela estará em perigo. Esses felinos podem se alimentar de mais de 85 espécies diferentes e podem viver até 15 anos. Espero que você tenha apreciado essa viagem pela natureza brasileira e que tenha aprendido mais sobre essas espécies fascinantes que habitam nosso país. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima! E até a próxima!